Como filtrar um nicho em meio a tantas possibilidades e começar a gerar autoridade só neste nicho? Essa foi uma pergunta que eu respondi ontem lá no Instagram, mas eu quero responder aqui com mais detalhes porque eu acho que essa pergunta vale uma resposta detalhada. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Leila Adriano Stoy, que eu sou professora, sou empreendedora, sou a criadora da Escola Digital Sem Mistérios e toda semana eu passo por aqui para responder algumas perguntas das pessoas que me acompanham e que estudam, principalmente das pessoas que estudam comigo, que estudam nos meus cursos. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo uma trilha que se chama Minha Presença Digital Sem Mistérios. Então, é claro, todo o assunto, todas as perguntas também estão em torno desse assunto de como criar uma presença digital que realmente seja interessante para nós, que represente, que nos represente profissionalmente, que gere também engajamento e que traga mais clientes, mais alunos para nós. Esse é o grande objetivo de uma presença digital, não é mesmo? É de aumentar aí então a nossa rede de contatos e também de alunos e clientes. Então, vamos lá. Essa questão do nicho é uma questão que é muito recorrente, é muito complicada para quem está começando, digamos. Por quê? Muitas pessoas sabem várias coisas diferentes, muitas pessoas têm habilidades muito diferentes e outras simplesmente não conseguem decidir o que elas querem fazer. Muitas pessoas começam no digital principalmente, bom, em qualquer lugar, mas no digital isso me parece bem gritante, começam porque é um negócio que está na moda agora, todo mundo fala que se ganha muito dinheiro no digital e daí sempre tem também aquela grande história dos nichos rentáveis. Então, tem os nichos rentáveis que sempre dão dinheiro, mas é preciso que a gente pense que nenhum nicho rentável será rentável se nós não conhecermos o assunto. Eu, por exemplo, seria incapaz de falar ou de me tornar uma autoridade, ao menos nesse momento, ao menos nos próximos anos, em saúde e emagrecimento. Por quê? Eu não tenho formação nenhuma em saúde e eu não sou magra. Não sou professora, não sou professora de educação física, não sou médica, não sou nutricionista, não tenho a menor ligação com isso tudo. Então, bom, o nicho de emagrecimento dá muito dinheiro? Dá, dá. Mas ele também pode ser uma furada para quem não conhece o assunto, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar, essa é a primeira coisa. Bom, superado, superada essa questão dos nichos rentáveis, vamos voltar agora para a escolha do nosso nicho. E a escolha do nosso nicho pode, né, pode ser feita a partir de três, digamos, três pilares. São três palavrinhas-chave, são três conceitos que são um pouco batidos até, mas que a gente não pode fugir disso. E a primeira coisa é, o que você sabe de melhor? O que você sabe fazer? Talvez você saiba muitas coisas, talvez você goste de muitas coisas e não tem problema, faça aí a sua lista do que você sabe fazer. Entre esses, né, essas suas habilidades, escolha aí, vá enumerando o que você gosta de fazer. Que você gosta de fazer tanto que você pode continuar aprendendo sobre isso, você pode falar todos os dias sobre o assunto, você quer continuar pensando sobre esse assunto, você quer falar com as pessoas sobre esse assunto. O que é isso? Que você conhece bem e que você adora. Aí, provavelmente, em toda essa sua lista já vai diminuir um pouquinho, não é mesmo? Depois disso, você vai passar para um outro momento, que é o momento de fazer uma pesquisa, pesquisa de mercado. O que é que já tem no mercado com aquilo, sobre aquele assunto. Se nós pegarmos aqui, se nós pegarmos o meu exemplo, tá? O que eu faço? Eu ensino a ensinar e a empreender online. Dentro disso, eu falo sobre ensino à distância, eu falo sobre criação de cursos online, eu falo sobre vídeos, eu falo sobre criação de material, eu falo sobre empreendedorismo, sobre criação de sites, criação de presença, sobre marketing, tudo isso eu posso falar dentro da minha área. Mas, quando eu comecei, eu falava do que eu sabia naquele momento de melhor, que era sobre educação. Eu sei ensinar. E não é só porque eu ensino na internet. Não. Eu fiz faculdade para isso, eu tenho mais de 20 anos de experiência com isso, eu fiz uma pós, eu estou me preparando para mais uma pós. Depois que eu já estava mais estabelecida no mercado, que eu já tinha experiência como empreendedora e já tinha aprendido muito sobre o marketing para poder fazer o meu marketing, é que eu comecei a falar sobre isso. Mas veja, quando eu comecei, eu falava sobre o que eu sabia de melhor no momento, que era sobre educação e sobre ensino. Então, esse é o meu conselho para você. Veja aí o que você sabe falar agora. Depois, você pode, com a experiência e com o tempo, você pode ir assim, alargando esses leques. Veja o que você sabe falar, faça a sua pesquisa. Uma pesquisa no Google, você não precisa de muita coisa. Coloque no Google o que você pretende oferecer, digamos. Veja a partir dali o que aparece, o que já existe, o que você pode fazer melhor, o que você pode fazer de diferente. Porque se é verdade que o nicho rentável não será rentável para quem não tem conhecimento sobre aquele assunto, também é verdade que não existe início saturado para quem sabe do que está falando, para quem está disposto a criar mais, a inovar, a continuar trabalhando, a se diferenciar no mercado. Então, é óbvio que você vai ter que fazer aí um trabalho também de reflexão com você, com os outros. Você vai ter que, sim, observar como está o mercado. As pessoas que já estão posicionadas dentro desse nicho, quem são elas? Você tem a possibilidade de entrar nesse nicho? Tem uma outra portinha que seria o que a gente chama de subnicho? Ou será que você pode desenvolver aí o seu propósito de vida, seu propósito empreendedor dentro desse nicho e a partir daí se posicionar? Tudo isso nós podemos pensar na hora que nós estamos escolhendo o nosso nicho para criar a nossa presença digital. É sempre mais fácil começar do que a gente sabe e alargar aí o nosso leque depois. Porque esse negócio, gente, de começar do zero é muito relativo. A gente não começa um negócio do zero. A gente começa um negócio sem muito dinheiro, foi como eu comecei. E a gente começa um negócio também, no caso da educação, sem alunos, sem curso, sem clientes. Mas nós temos aí sim um conhecimento para oferecer. E a partir daí nós vamos criar a nossa presença, nós vamos nos posicionar, criar os nossos produtos, criar os nossos serviços, nós vamos conquistar os primeiros clientes, os primeiros alunos e continuar crescendo. É assim que um negócio é desenvolvido. A não ser que você seja uma pessoa que tem muito dinheiro para investir e pode contratar uma equipe para trabalhar para você. Daí é diferente. Daí é completamente diferente. Daí você pode criar um negócio como você quiser e você vai pagar alguém. Um especialista para criação de conteúdo, um especialista para desenvolvimento de produto, desenvolvimento de marketing, desenvolvimento de marca. É uma coisa completamente diferente. Mas, se você está começando sozinho, sozinha, com pouco dinheiro e disposição para criar um nome, para criar um negócio, para criar uma presença, então comece com o que você sabe de melhor. Porque é isso que você vai poder entregar para as pessoas e é assim que as pessoas vão perceber você, pelo que você sabe de melhor. E se você quer, então, criar a sua presença digital comigo, vou deixar o link aqui para você conhecer a trilha Minha Presença Digital Sem Mistérios e se você gostar, vem com a gente. Aproveita, então, para deixar o seu like aqui, para compartilhar esse material, se você acha que ele vai ser interessante para outras pessoas ao seu redor. Então, compartilhe, compartilhar o que nós achamos que vai ser interessante, que vai enriquecer a vida das pessoas, é um ato de amor, de coragem, de carinho, de generosidade. Então, faça a sua parte também, tá? E, claro, se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários e eu respondo o mais rápido possível. E, claro, se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. E, claro, se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. E, claro, se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários.